Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente numa batalha jurássica e dessa vez é uma batalha muito pedida aí por vocês e também essa batalha vai ter uma coisa especial aí no final que eu vou revelar na segunda batalha, ok? Beleza, essa primeira batalha aqui então será Tiranossauro contra Carnotauro não modificado, nenhum dos dois está modificado aqui vocês podem ver 88 de ataque e 31 de defesa contra o Tiranossauro que tem 109 de ataque e 30 de defesa então tem 1 a menos de defesa aí, mas tem bem mais ataque, quase 20% aí, 20, na verdade quase 20 a mais de ataque aí que o Carnotauro e a próxima batalha vai ser os dois mais ou menos parelhos, aqui temos então 158 de ataque do Carnotauro e 115 de defesa ele está sendo incubado agora e aqui temos o Tiranossauro com 162, porém ele tem 83 de defesa então ele tem bem menos defesa que o Carnotauro aqui, que no caso ele tem 115, mas o Carnotauro tem menos ataque que o Tiranossauro então vamos ver aí, e aí no final vai ter uma coisa especial aí também galera, aguarde, ok? beleza então, vamos lá, vamos liberar aqui então o Tiranossauro não modificado, vamos lá Tiranossauro aqui saindo épicamente épico, pesando diversas toneladas diversas toneladas, eu não ia dar nenhum bom júri, né? aquele cara narrador na verdade beleza, saiu aí então a nossa Tiranossauro, a nossa Rex e agora saindo o Carnotauro aqui do outro lado beleza, já saiu, e saiu correndo ainda, querendo sangue ó, grita aí Carnotauro muito épico então saiu aqui os dois titãs, vamos remover essas árvores aqui rapidão só pra não atrapalhar só pra não atrapalhar aqui já tá ele posicionado ele tá, deixa eu ver como é que ele tá tá bem até, 100%, claro ele não recebeu nenhum ataque 88,31 e beleza, ele só tá aguardando, olha olha como ele é paciente aguardando ali o Tiranossauro tá petrificado olhando pro Tiranossauro e a Rex ali tá opa, Rex se cheirou já vai contra o Tiranossauro nossa o Tiranossauro que veio contra a Tiranossauro que veio contra encontrar aqui o Carnotauro beleza então mordeu começou mordendo aqui vamos ver quanto, 62 e 100 tá os dois aqui, eu já tá bem machucado né a gente já pode ver ali na frente 62 mas tá parelho por enquanto quem que vai atacar? o Carnotauro atacou 72 e 62 ainda mordeu de novo duas seguidas 43 caraca será que o Carnotauro vai vencer? será? 62 e 43 o Carnotauro pode fazer mais um ataque dependendo vamos lá quem será que vai atacar essa? a Tiranossauro aqui ó a Rex tá bem machucada a gente pode ver já muito machucada enquanto o Carnotauro né só tem aqui na pontinha tomou uma mordida ficou com 24 e 43 será que a Rex vai atacar? pra dar um ataque duplo? não teve aquela pauzinha beleza teve a pauzinha os dois agora vão sair caraca olha o tamanho desse título aí eita gritou de volta Carnotauro não quer nem saber que sair o que vamos lutar 46% e 27% e Carnotauro tu devia ter recuado cara acho que não vai dar certo isso gritaram ao mesmo tempo um pro outro sinistro 47 e 27 lá vai será? mordeu e 1% Tiranossauro Rex venceu mas teve uma certa dificuldade até tá mordendo ali desviou e mordido no pescoço enterrou no chão beleza galera então aí ficamos com a T-Rex de vitoriosa do primeiro round aí agora nós vamos ter uma luta muito épica com os dois mais ou menos não full power obviamente porque full power lá pelos 200 eles estão parelhinhos eu deixei parelhinhos pra ver e na verdade eu deixei o Carnotauro um pouquinho melhor porque o Carnotauro já sabia a gente olhando estatística dá pra saber mais ou menos quem é que vai vencer depois de muitos combates a gente ganha experiência e agora já sabe mais ou menos como é que funciona então eu deixei o Carnotauro um pouquinho mais forte pra ele ficar de fato parelho agora com o T-Rex e depois no final e depois no final a gente vai ter mais uma batalha com alguém especial que tá dentro desse aqui tá dentro daqui do laboratório não vou mostrar quem é ainda tá ali dentro do laboratório a gente vai então liberar aqui já o T-Rex e depois liberamos já o Carnotauro para a segunda batalha bora lá vamos começar aqui então já a segunda batalha vou liberar o T-Rex o Carnotauro aqui já vamos lá liberando saindo aí então o T-Rex muito épico já modificado agora agora é o T-Rex mesmo mas a Rex é outro saindo aqui então vamos liberar já o Carnotauro também modificado vamos lá vai sair aí correndo olha bonitão aí vamos lá então vamos ver lembrando que ambos estão modificados agora vamos lá opa opa gritou um pro outro iiii fechou o que que vai rolar ela tá se preparando ali aquecimento das pernas beleza então posição de ataque já vai começar ambos estão 100% exatamente e agora é só esperar o primeiro ataque aqui da Rex ou do T-Rex não é mais a Rex mordeu 63 e 74 lembrando que aqui o T-Rex ele tem mais ataque que o Carnotauro porém o Carnotauro tem mais defesa mordeu de novo dois ataques seguidos aqui que nem anteriormente temos 27 agora por cento e 74% mordida mordida de Tiranossauro 49% ela vai precisar dar mais um ataque pra pelo menos ter uma chance eita nossa gritou 49% e 27% mordeu o Tiranossauro e venceu nossa ela mordeu o Tiranossauro e agora ela venceu galera com 3 mordidas bem dizer foram 3 me deu a Minise agora mordeu caraca eu achei meio esquisita essa animação por causa que tipo a cabecinha do Carnotauro pra eu tirar a Lossauro é incrível muito bem aí Carnotauro venceu então essa batalha muito bom muito bom muito bom aqui está ele está comendo agora já a Rex e vamos para a última batalha eu vou mostrar aqui então o que vai ser essa última essa última batalha será 2 giganotossauros versus o Carnotauro e a T-Rex no final obviamente eles não estão modificados aqui vocês podem ver os 2 giganotossauros eles só estão aqui para atrapalhar eles vão só atrapalhar galera essa que é essa que é o objetivo eu só vou atrapalhar eles vão atacar provavelmente o Carnotauro e um vai atacar o Tiranossauro eles vão ficar lutando e aí depois provavelmente o Tiranossauro e o Carnotauro vão se enfrentar porém eles vão estar com vida diferente ou senão eles vão morrer vai saber nós não podemos prever tudo mas beleza então essa última batalha vai ser bem interessante uma coisa diferente que eu trouxe das últimas batalhas geralmente agora temos aí uma atração especial vocês podem deixar nos comentários caso quiser uma batalha e no final tem uma participação especial tipo coloca a participação do Tiranossauro do Indoraptor versus sei lá o Brachiosauro coloca uma participação especial o que vocês acham beleza só deixar nos comentários então vamos agora sim mais delongas para a última batalha Jurássica vamos então agora para a última batalha vou liberar aqui um Giganotossauro aí eu vou liberar a nossa Rex aqui liberando ela beleza pra eles se enfrentarem né pra não acabar a Giganotossauro contra a Giganotossauro aí não vai ter graça nenhuma né galera vamos esperar vamos esperar aqui eles meio que se enfrentarem e aí vamos liberar o Carnotauro aqui já só esperar eles já vou liberar vou aproveitar e já liberar o outro Giganotossauro beleza e agora a gente bota aqui então o Carnotauro já perfeito saindo aqui já os dinossauros Tiranossauro já foi pra cima aqui e já vai começar será que uma mordida o Tiranossauro ganha? 63 ih galera olha o Carnotauro o Carnotauro já vai pra cima do do Giganotossauro beleza então 63% mordeu de novo 27 eu acho que agora talvez o Gigan dê mais um ataque dê um ataque em Tiranossauro 27% e 100 ah não acredito sério? não tomou um ataque um ataque ele deu 3 e de seguida eliminou o Gigan coitado galera coitado eu achei que pelo menos ia dar um ataque um ataquezinho é deu fail nesse aqui galera aqui atacou 63 agora 100 agora a gente tem que pra quem tá torcendo aí pro Carnotauro ele tem que ganhar tipo do do Giganotossauro sem tomar um dano senão a Rex vence aí deu mais uma mordida vamos eliminar ali o cadáver do Giganotossauro e deu de novo aqui ó os Giganotossauro só atrapalharam mesmo não fizeram mais nada tipo nem mordeu nem nada só passou uma moto aqui ó só atrapalharam mesmo beleza deitou aqui então ok Giganotossauro eliminado e agora confronto padrão aí do segundo será que vai ter diferença agora? eu não imagino mas vamos ver 100% ambos agora um de frente pro outro gritou na cara da Rex ou do Rex vai Tiranossauro vai Carnotauro mostra o que sabe fazer um dos dois caraca tá nervoso esse Tiranossauro quem vai morder? mordeu aí 74 lembrando que agora o dano pode ser diferente também que agora deu 74 e 100 vamos ver atacou 63 ok Rex tá aqui ainda tá com 63 de vida vamos ver mordeu agora 49 e 63 opa opa 27 e 49 vamos ver vamos ver será que eles vão dar pausa? mordeu e venceu aí então o Carnotauro venceu o Tiranossauro lembrando que essa última batalha eu tentei fazer meio que os Diganotossauros atrapalharem que bug foi esse? que isso? virou fantasma virou fantasma ali o Carnotauro que isso galera? que loucura atravessou o corpo com a cabeça foi esquisito mas bom então a gente vai ficando por aqui o Carnotauro acabou vencendo o Rex e nem vem falar que foi disparelho galera porque no final eu tinha uma excelente ideia de botar dois Diganotossauros só que acabou não dando muito certo infelizmente ele era pra atrapalhar um dos dois ou os dois na verdade mas bom então a gente vai ficando por aqui espero que eu tenha gostado divertido ah e não vem também falar em relação a ele tinha mais defesa mas galera o Tiranossauri tinha mais ataque que agora o Tiranossauri tá morto né o Carnotauro tem 58 aqui será que dá pra mostrar o status da Rex? e ela tem 162 então tinha mais ataque não vem falar desse parelho aí mas bom então é isso não esqueça de deixar o seu likezão se inscrever no canal caso ainda não for inscrito e também principalmente ativar o sininho pra ajudar o canal a crescer ainda mais grande abraço a todos vocês tudo de bom até mais e tchau 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 tchau